Só explicar muito rapidamente como é que isto funciona, vamos ouvir aqui um som, alternadamente, a Filipe e eu, um som que faz parte do nosso imaginário, da cultura popular do país, às tantas o som para e nós temos de computar. Do país e além fronteiras. Exatamente, temos de computar, dizer o que vem a seguir, o importante é que não nos dê uma branca para ganharmos o jogo. Sim, se te der uma branca eu tenho a oportunidade de computar e assim também ao contrário. Exatamente, vais grande connosco, vais grande connosco. É, começa primeiro. Nós vamos sempre decidindo, vou eu, vá. Vais tu que és o número 1, és a estrela. Espera. Eu sei de um jogo que me deixa, num êxtase, para não mal. Está certo! É o melhor jogo do momento, na rádio em Portugal. Ganhaste um dinheirão! Grandioso! Jogo da mala! Grandioso! Jogo da mala! 7, 6, 1, 10, 10, 10, 10, está certo! Agora é para mim. Agora és tu. Adoro a tua gorelha, a tua taxa, os teus irmãs, a tu mais adoram-te. Isto é Herman José, mas eu não sei o resto. Posso dizer? É o tal canal. Pois é. Eu disse que eu já não... Perdoa-me, Herman. Olha, ainda ontem vi o programa do Herman e eles falaram muito desta canção. Já, isto é um clássico. Muito bom. Foi só para te dar esta de barato, porque tu andas triste que ainda não ganhaste nenhum. Vá lá. Só tens mesmo cabelo e olhos. Desculpa. Então, e o que é que tu tens? Inteligência, falta de artificialidade. Muita. Genuinidade, pouco fingimento e não tenho voz de teletubbie. Genuinidade, pouco fingimento e não tenho voz de teletubbie. É claro que isto foi feito para ti. Mas foi à sorte. Foi à sorte. Podias ter sido tu. Cátia. Sim. Diga nomes de países da América do Sul. A América do Sul não sei, vejo. Por acaso, não sei. Nenhum? África. Acho que ela diz África, exato. África? Não sei. Muito bem. Fica aqui a nossa homenagem. Gostaste que eu te tivesse feito como que tivesses ganhado. Tiveste um bom desempenho. Bom desempenho, claro. Não sabes o tal canal, Filipe. É realmente lamentável, não é, Renato? Ganhei. Ganhaste. Parabéns, Renatinho. É o tal canal do Renato.